Camada 4 A obscuridade Oswald copiando Mickey Quando os curtas do Oswald começaram a fracassar A única escapatória do Lance foi copiar o Mickey na cara dura E assim se seguiu durante alguns episódios Se vocês quiserem ver, eu vou deixar um link do vídeo Oswald e Mickey Comparison Pra vocês verem as semelhanças Operação Big Hero É a partir daqui que as aparições do Oswald começam a ficar mais interessantes E mais difíceis de serem descobertas No filme Operação Big Hero de 2014 O Oswald aparece com sua cabeça como um adesivo em certo momento do filme Funko Pop Eu achei um Funko Pop do Oswald enquanto tava procurando conteúdo pra botar no iceberg Só isso mesmo, eu não sei porque eu coloquei na camada 4 Diferentes designs do Oswald Algo a se notar é o quanto o design do Oswald mudou com o passar dos anos Primeiro, ele começou assim, mais alongado Depois ele mudou pra esse design que todos nós já conhecemos Depois ele ganhou cores Depois ele ganhou sapatos e luvas Depois ele mudou pra um visual mais infantil Onde ele ganhou uma camisa e botões no short Depois essa versão apareceu em cores Onde os shorts são vermelhos e o rosto dele é cor de pele Depois as roupas deles mudaram pra um macacão azul Depois ele mudou pra esse coelho branco Meu Deus, o antes deve estar perdido Depois veio uns 5 coelhos aleatórios E depois do Epic Mickey, o visual do Oswald passou a ser o mesmo de assim em diante Camada 5, totalmente submerso New Funnies New Funnies foram quadrinhos de personagens do Walter Lantz Como Pica-Pau, Andy Panda, Lil H-Ball, Pombo Correio Pera aí, Gato Félix? E o Oswald também apareceu por lá Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Aqui pra mim foi a aparição mais inesperada do Oswald Em Doutor Estranho Multiverso da Loucura Exato, um filme da Marvel Um curta do Oswald aparece na TV com as crianças assistindo O que é na verdade uma sacada de mestre Já que essa cena se passa em um universo paralelo O que mostra que nessa realidade as crianças não cresceram vendo Mickey e sim Oswald Férias Frustradas do Pica-Pau Férias Frustradas do Pica-Pau foi o jogo do passarinho de crista vermelha Feito pela empresa brasileira Tectoy em 1995 Nesse jogo, Pica-Pau e seus amigos vão tirar férias Porém, o Zeca Urubu aparece e sequestra todos E esses amigos são os sobrinhos Tokito e Laskita Picolino, Andy Panda, Winnie E é claro, o Oswald Que aparece com o visual das New Funnies e te dá o item pincel E é surpreendente ver que os brasileiros que incluíram ele no jogo Artes de 2003 Em 2003 foram encontradas essas artes do Oswald Ainda feitas pela Universal Aonde, por algum motivo, ele tá cinza com shots laranja E uma coisa que eu descobri vendo esse vídeo do Lupas É que essa arte apareceu num evento do Parque da Universal do Pica-Pau Porém, sem um motivo aparente Camada 6 O Void Zodopia Zodopia foi um filme da Disney lançado em 2016 E o Oswald, por incrível que pareça, conseguiu aparecer Ele aparece nessa cena em que a Judy e o Nick vão entrar no trem Olha, isso que é, está bem escondido Tico e Teco, Defensores da Lei Tico e Teco, Defensores da Lei foi um filme lançado em 2022 Que faz várias referências a desenhos animados E o Oswald apareceu por lá na cena em que o Tico e Teco estão saindo do carro Designs diferentes da Hortência Você acha que o Oswald foi o único a mudar severamente de design? Pois não Na verdade, esse tópico não é unicamente baseado na Hortência E sim, nas namoradas que apareceram com o Oswald A primeira personagem que apareceu como namorada do Oswald foi a Fanny Cotton Tail Porém, quando chegou o Landes passou a ser a Hortência Que depois voltaria como namorada do Oswald no Epic Mickey Porém, quando o Oswald mudou de design A Hortência, talvez nem Hortência fosse mais Já que em duas aparições o Oswald apareceu com coelhas totalmente diferentes Além de que em Epic Mickey a Hortência tinha vestido rosa Porém, depois de Epic Mickey o vestido dela passou a ser verde O desenho não era pra crianças Naquela época, os desenhos animados não tinham muito limite do que faziam Por isso, em muitos desenhos daquela época era possível ver coisas bem cabulosas E com Oswald the Lucky Rabbit não foi diferente E no caso, o momento mais errado que eu consegui achar em Oswald the Lucky Rabbit foi esse Sim, isso mesmo que você viu A Fanny Cotton Tail deu o dedo do meio pro Oswald Cara, eu nunca pensei que eu fosse ver um personagem da Disney dando o dedo do meio Oswald AVI Bem, você já ouviu falar do Mouse AVI? Aquela creepypasta do Mickey? Ele é basicamente a mesma coisa do Mouse AVI, só que com Oswald Nada muito além Ufa, cara, finalmente terminei de fazer esse vídeo Esses vídeos deram um trabalho da pega pra fazer Ainda bem que finalmente acabou Enfim, se vocês quiserem contribuir, deixem o like e se inscrevam no canal Então, até o próximo vídeo E aí E aí E aí